Quem vai tirar as nossas dúvidas é o cirurgião vascular Frederico Mesquita Gomes, que está ao vivo aqui conosco no estúdio. Inclusive a gente pediu para que ele pudesse, se ele se sentisse confortável, ficar sem a máscara, porque há uma distância aqui entre nós e os dois cinegrafistas aqui estão de máscara, tá gente? Doutor, bom dia, obrigada pela participação. E aí, vamos falar sobre trombose e numa época como essa é mais perigoso ainda, não é? Exatamente. Então, em primeiro lugar, obrigado por me receberem. Acho que é uma boa oportunidade de esclarecer a população que existe sim relação entre algumas das doenças que estão mais frequentes atualmente e a trombose. Uma delas é a Covid. A trombose, na verdade, é muito temida pela população, mas ela é basicamente como se fosse um entupimento da circulação. Entendi. E a Covid provoca isso? Ela tem relação, tem vários pacientes que desenvolveram trombose depois da Covid, mesmo depois da auto-hospitalar. Então, hoje é realizada uma prevenção, inclusive com medicação, desses pacientes que saem do hospital. Tá vendo, gente? Então, a gente falou agora há pouco que não é só preocupar enquanto a pessoa está internada ou está com a Covid, né? Mesmo depois de que já não tem mais o diagnóstico da doença. Deixa eu abrir aqui já, doutor, algumas perguntas para a gente responder aos nossos telespectadores. Bom dia, me chamo Mikael, ou Michael, me perdoa, querido, eu não sei a pronúncia correta. Passei por uma cirurgia bariátrica há seis meses e, após isso, sinto uma dormência na região da coxa. Seria algo relacionado à trombose? Existe uma confusão entre duas doenças também da minha especialidade. São as varizes e a trombose. Tá. Muitos pacientes que vêm ao consultório com suspeita de trombose, na verdade, têm os sintomas das varizes. E quem fez cirurgia bariátrica, muitas vezes, tem uma maior propensão à varize. O bom é que a varize tem jeito, mais tranquilo do que é... E tem alguma relação de quem tem muita varize e chegar a provocar a trombose? Sim, existe essa relação. É um aumento até de 33% em relação à população em geral. Apesar disso, é um risco baixo. Com os seus cuidados adequados, isso é suficiente. Mas existe, sim, uma relação entre... A meios, a gente evitar a trombose? Ela ajuda, sim. Inclusive, ela melhora alguns dos sintomas da trombose também. Então, ela é utilizada tanto na prevenção quanto no tratamento. Ah, é importante isso, né? E tem que ser aquela meia inteira? Como é que é? Depende um pouco do quadro. Por exemplo, quando eu vou fazer cirurgia, eu não tenho trombose, não tenho varize, mas eu uso uma meia um pouquinho mais baixa para fazer essa prevenção. Para quem tem alguma outra doença relacionada, esse uso da meia é um pouco mais elevado. Ou aqui na metade da coxa ou até aqui na barriga, na meia calça. Exercício físico também é importante, né, doutor? Para tudo o exercício físico funciona, nesse caso também isso acontece. Mais participação aqui de telespectador. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Lúcia, bom dia. Eu sinto muita formigação nos pés e também manchas vermelhas pelo corpo. Pode ser início de trombose? O principal sintoma de trombose está relacionado a inchaço nas pernas. Geralmente é um inchaço súbito. Então, a paciente vai sentir que uma perna, por exemplo, ficou mais inchada do que a outra. Pode acontecer dos dois lados, mas é menos frequente do que esses que foram relatados. E sempre nas pernas que começa o inchaço? Pode acontecer também no braço. A gente estava conversando nos bastidores com a Aline e ela relatou um caso que foi feito, por exemplo, que teve trombose no braço. É mesmo. E o homem também tem trombose, né, doutor? Vale lembrar isso. É mais comum em mulher? Tudo relacionado à mulher aumenta um pouco a dificuldade de circulação. Então, a trombose também pode estar relacionada ao uso de hormônios femininos, por exemplo, a anticoncepcional, a reposição hormonal. Isso aumenta um pouco, mas acontece nos dois sexos. Entendi. Mais uma pergunta aqui que eu acho que inclusive uma tem uma relação com isso. Quais os sintomas um homem com trombose sente? São os mesmos para homem e para mulher? São, basicamente são os mesmos. O primeiro sinal é o inchaço. É o principal sinal. Os dois principais sinais são inchaço e dor intensa na perna. Ah, tá. Porque é isso que a gente perguntava. Porque tem dia, por exemplo, que a gente fica muito em pé, né? Às vezes anda muito, trabalha muito em pé e tudo aí tem aquele inchaço natural da perna. Como saber? Vai repetir esse inchaço por vários dias? A tendência, a diferença dos inchaços relacionados a outras doenças em relação à trombose é que o inchaço da trombose geralmente não melhora de um dia para o outro. Então, geralmente é um inchaço mais persistente, uma dor mais importante que pode melhorar de acordo com a posição, principalmente pernas elevadas, mas não tanto quanto as varizes. Entendi. Tem mais perguntas, menino? Se não estiver aqui, a gente vai seguir, porque realmente é um assunto que a gente fica muito preocupado. Bom dia, meu nome é Sônia e falo de Aparecida de Goiânia. Obrigada, Sônia. Gostaria de perguntar ao doutor se vasculite necrosante é um tipo de trombose venosa. Não tem muita relação. O que é isso, doutor? Na verdade, existem várias vasculites. A necrosante tem algumas características específicas, mas inicialmente não. A trombose é uma doença diferente. Tá, doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que agora que eu vou... Aliás, vocês me desculpem que eu já não estou conseguindo ficar mais sentada na ponta da cadeira. O doutor estava rindo que a hora que eu estava sentando. Para a grávida, existe um risco de trombose? Porque a gente fica preocupado com isso, né? Sim, aliás, eu sou um dos diretores de uma maternidade grande aqui de Goiânia. Então, se você quiser, vai ser um prazer te receber. Ah, obrigada. Então, eu estou falando com a pessoa certa já. E eu tenho no consultório muitas gestantes. O fato do bebê ir crescendo dentro da barriga e comprimindo as estruturas ao redor, aumentam os sintomas, por exemplo, de varizes e, por exemplo, de trombose. Então, o risco durante a gravidez é maior, sim, para a trombose, mas o que as pessoas não sabem, geralmente, é que nos três meses, na verdade, seis semanas, depois que o bebê nasce, esse risco ainda é maior. O que a gente chama de porpêrio, o risco ainda é maior. Eu não sabia disso, está vendo, gente? A gente tem que realmente ficar muito bem informado. Agora, doutor, só para a gente poder finalizar, a pessoa teve trombose, um episódio de trombose. Vai ter a vida inteira? Vai ter que cuidar de sua vida inteira ou não? Ele pode ser um episódio único, por exemplo? Existem vários casos de episódios únicos. Mesmo? Agora, uma paciente que teve trombose, ela tem que identificar se houve alguma causa específica, por exemplo, quem teve Covid, fez uma cirurgia, fez uso de algum hormônio, ou se essa causa está relacionada a uma outra doença, trombofilia, por exemplo, uma doença do sangue. Então, depois da solução, depois de melhorar o quadro, a gente faz um acompanhamento e alguns exames no consultório. Tá, é importante sempre a gente seguir acompanhando, né, doutor? Porque pode voltar e a gente nunca pode subestimar a doença também, né? Exatamente. E um detalhe importante, eu que não tenho nenhuma comorbidade, nenhuma outra doença, também posso ter trombose, mas o risco é bem pequeno. Então, a população, algumas pessoas têm maior risco, mas todos nós podemos ter mais com risco. E se tem um histórico familiar, a chance é maior? Com certeza existe essa parte familiar. É, então as pessoas têm que se cuidar, né? Doutor, muito obrigada. Ficaria aqui falando muito tempo ainda sobre esse assunto, mas o nosso tempo é curto. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.